Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Elton, voltando com mais um episódio aqui do Eurotruck. Galera no canal, não se esqueça de deixar aquele like, se você ainda não é inscrito, se inscreva e dá uma passadinha lá nas redes sociais do Passando o Controle, que eu também deixo aqui na descrição do vídeo. No meu Instagram, você pode falar diretamente comigo também aí. E galera, o seguinte, no último episódio a gente diminuiu um pouquinho a nossa dívida aqui, né? E agora eu vou pegar outra viagem que a gente vai ficar com um saldo positivo. Vamos de novo aqui no mercado de trabalho. Deixa eu ver se tem alguma viagem de 10 mil reais aqui pelo menos, né? Olha, 7 mil. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa em viagem rápida. Opa, volta aqui 12 mil, velho. 70 quilômetros. Itatiaia, Duque de Caxias. É uma viagem grande, mas vamos ver alguma outra menorzinha aqui. Deixa eu ver uma outra legalzinha. Essa aqui, ó. Belfor Roxo, São José do Barreto. 55,62 quilômetros. 12 mil essa que a gente vai pegar. Agora a gente vai ficar com uns 10 mil mais ou menos aí. De saldo positivo se a gente conseguir fazer essa viagem aqui tranquilão, né? Espero que a gente consiga, né? Tá chovendo, né? Deixa eu ver aqui. É por ali que sai? Por ali, cortou a direita. Tranquilão. Vamos lá, carga aí. Carga do Tameri, né? Do Trameri. Vamos lá. Bora então. Sai de primeira aqui. Carga grande. Carga grande. Vamos lá fora pra virar, porque a gente tem que ter cuidado com essa carga, né? Beleza. Botou a camerazinha que a gente tá acostumado. Ligou o retrovisor. E vambora. Terceira. Vambora. Vamos aumentar esse... Essa coisa de limpar aqui o para-brisa, porque tá chovendo hard, hein? Belford Rocho. Partiu rumo a Duque de Caixinhas. Será que tem como botar mais rápido? Vamos lá. Esse aqui é o mais rápido. Beleza. Vamos lá seguir a viagem. 193 quilômetros de distância. 3 horas e 10 minutos, mais ou menos. Vambora, né? Vamos ver esse caminhãozão aqui do Trameri. Carga bonita, hein? Carga bonita. Vamos lá. Mandou a oitava. Hum, aqui tem uma subida tensa, hein? Aqui tem uma subida tensa. Eita, nem olhei se vinha carro ou não, só saia entrando. Aqui o caminhão vai embora, tem que tomar cuidado. Vou seguir o cara aqui. Beleza, agora foi tranquilão. Mandou a nona e vambora. A gente vai chegando em Nova Iguaçu. Tá chovendo pra caramba. Mas tá uma viagenzinha bonita, hein? Nova Iguaçu ali, ó. Entrando ali, Nova Iguaçu, seguindo diante a Seropédica e Queimados. Qualquer dia desse, cara, de repente eu vou entrar em live aí pra gente fazer um free road, sair viajando em todas as cidades aí, rumar a outros estados, né? Me falaram que em Goiás tem muita estrada bonita, muita estrada legal de jogar. Que vai tranquilo. Esse caminhão já aqui não é tão leve igual o que a gente fez no episódio passado, né? De nona aqui a gente já não consegue tão tranquilo de a 80 com ele. Gasolina tá tranquilo, dá pra gente seguir viagem. Carro passando ali. Não adianta. Tem que botar na décima pra gente ir próximo ali dos 80 e ir controlando no acelerador, né? Senão a gente toma a multa ali tranquilão. Na décima chega tranquilo aos 80, né? Tem pedágio ali. Não, vou entrar aqui agora porque senão vai dar ruim. Se eu virasse ali não ia conseguir passar com a carga, não. 27 reais. Ó, aqui no Rio tá cheio de pedagem, cara. E aí, mandou a sétima. Oitava. E vambora. Vambora, que o dever nos espera. Galera, e se alguém joga Euro Truck aí também, cara? Eu tava querendo fazer uns vídeos do online, cara. Pode deixar nos comentários aí. Qualquer coisa a gente marca. Fazer um comboio aí do canal. Vai ser bem legal, hein? Vambora, agora é tranquilão. Tá parando de chover já, né? Eu acho que já até parou. Aqui a estrada tá seca. Posso desligar o para-brisa? Vamos dar uma olhada aqui? Aqui já até parou de chover, né? Eita, tô 90 por hora aqui. No Rio, velho. Ó, caminhões tem que andar desse lado aqui. Ah, a gente vai ter que parar ali, né? Pra pesar o caminhão. Vamos ter que parar aqui pra pesar o caminhão. E aí, caramba. Calma aí. 25 toneladas. É, o outro acho que tinha 31, velho. Esse aqui parece ser... Se bem que ele tava cheio de... Ele tava cheio de terra, né? Aqui ele tava cheio de terra. Eu acho que pesava mais do que... Esse aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver se dá pra gente ir tranquilo. Beleza, agora dá pra gente ir. Escolhe a barbeiragem que o maluco fez ali. Que isso, hein? Ó, a gente vai descer mais serra aqui. E vamos descer serra, hein? Vamos ver, vamos ver. Por ser pra serra não ser densa, porque essa carga aqui é meio grandinha. Ou não? Acho que vai ter serra sim. Ali na frente. Ali tá dizendo que pode ir 80? Vamos ver. Não, dá pra ir de boa, né? Acho que não é serra não. É subindo a serra. Tem uma subida de serra aqui. Mas essa carga não é tão pesada, né? Então, tá tranquilo. Que isso. Sério, velho. Sério, velho. Que os caras... Até desligar o carro. Olha aquilo. Olha o acidente ali. Os caras vão ficar assim mesmo? Pô, finalmente, cara. Pô, finalmente, hein? Ó, o carro chega morreu aqui, hein? Finalmente, cara. Os caras pararam o trânsito todo ali. Brincadeira. Brincadeira, hein? Bora botar a segunda e ver se a gente consegue agora seguir nossa viagem tranquilamente, né? Por que que eu... Por que que eu... Não, deixa eu pegar esse parabriso aqui. Vambora. Vamos botar a terceira, a quarta. Subir essa serra aqui. Não sei não, eu acho que de quinta o carro não vai aguentar não. Acho que quarta tá sendo de boa. Vambora, de sexta. Isso, agora a gente vai embora, né? Agora a gente vai embora. Aquele cara lá travou a gente durante muito tempo. Maluco vacilão, né, cara? Maluco vacilão. Ó, mais uma subida de serra. Subida de serra, geralmente... Trava um pouquinho o carro, a viagem demora um pouquinho mais, né? Descer serra é tranquilo. Esse aqui a gente vai tranquilo agora. Se não tiver nenhum Zé Mané mais fazendo barbeiragem, a gente consegue chegar lá. Daqui duas horas e vinte, mais ou menos, a gente tá com previsão de chegada a dezessete e quarenta e sete antes de ficar a noite, né? Eita, foi lá fora. Essa câmera é muito... Eita, sessenta aqui. Essa câmera ali é muito tensa a dirigir, velho. Ela é muito bonita, mas é muito tensa a dirigir. Piraí. 133 quilômetros. Vamos, bora fazer nossa entrega aqui. Aqui a descida é ótima, é maravilhoso. Bem-vindo a Piraí. Agora dá pra acelerar tranquilo. Na reta dá pra gente botar essa câmera aqui de boa, né? Pode ser também a sensibilidade do volante pra jogar nessa câmera, né? Mas... Na outra, com essa sensibilidade... Com essa sensibilidade eu tô jogando legal, então eu vou deixar, porque eu... Essa câmera aqui dá mais um chance de simulação, né, cara? Se você estivesse dirigindo mesmo, ela é muito legal. Uma volta redonda aqui. A gente já passou por aqui, né? A gente vai fazendo viagens aqui dentro do Rio de Janeiro. Quero começar a pegar viagens pra fora, né? Mas a gente vai aumentar nosso nível de viagens mais longas. Aí com certeza a gente vai sair... Do Rio, a gente vai pra São Paulo, de repente. Fazer viagens de fora aqui. Tô doidinho pra acontecer isso. Mas claro, isso aqui é uma carreira que a gente vai aumentando o nível. Então... Com toda certeza... Mais pra frente vai ficar muito melhor a série. Já tá legal, né? Mas... Quanto mais a gente vai aumentando, conseguindo coisas novas... A série vai ficando ainda melhor, né? Vambora, e vambora! 94 quilômetros e a gente tá fazendo viagem tranquila, né, cara? Tem umas viagens que, tipo... Pagam mais e são menores do que outras, cara. Que pagam menos, né? Então a gente... Tava dando mole, tava pegando viagens de 2 mil reais. Não compensa, não. Melhor pegar as viagens, assim... Que pagam de 10 mil pra cima, né? De repente, pra fora do estado, a gente vai conseguir pegar viagens mais longas e que pagam melhor, né? A gente tá indo pra São Paulo, cara. Bem-vindo a São Paulo. A gente tá saindo um pouquinho do Rio de Janeiro, legal. Eu nem tinha visto... O local da cidade, cara. Mas a gente tá indo pra São Paulo. A gente sai um pouquinho do Rio, legal. A gente vai descobrir novas cidades aí. Agora dá uma olhada aqui. Olha o graal ali. E lugarzinho pra ser caro, hein? E lugarzinho pra ser caro esse tal de graal, hein? Chegando a São Paulo. Nossa, aqui tá muito bonito, hein? As estradas estão muito legais nesse patch. Agora com essa câmera aqui agora, 51 quilômetros. Que luz, que luz. Próxima cidade que a gente tá passando ali. São Paulo seguindo adiante. 47 minutos, mais ou menos, pra gente chegar na carga. Carrinho entrando ali. Nossa, velho. Olha a ponte bonita que a gente vai... Que a gente vai entrar, velho. Nossa, que ponte bonita, cara. Olha o lago. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Eita, tem uma antena na pista, mas olha só que bonito. A gente já saindo um pouquinho daquilo que a gente tava fazendo, né? Indo pra lugares melhores. Tô mostrando o cenário aqui pra vocês, porque tá bonito. Tô botando outra câmera aqui pra gente completar a viagem logo. 34 quilômetros. Aí tem uma inspeção veicular, veicular ali na frente. A gente vai ter que fazer a pesagem, né? A gente tá quase chegando 35 quilômetros. Agora vai de boa. Cinco minutinhos a gente tá lá. A pesagem é obrigatória. Ah, onde que tá essa pesagem que eu não tô vendo? Ah, é aqui. É aqui que entra pra pesagem? Ah, tá ali na frente. Nossa, mas isso aqui é bem estreitinho pro caminhão, hein? Bem estreitinho. Vamos lá. 25 toneladas de boaça. Vambora. Deixa eu ver aqui como é que tá. Aqui, vambora. Vamos pro lado aqui. Calma aí, cara. Tem que entrar ali, velho. Tem que entrar ali. Isso. Nossa, eu pensei que o carro ia virar, cara. Boa. Já chegando ali em Silveiras. Para dar uma olhadinha aqui. Eita. Só manter o carrinho na pista, né? Chegando ali em Silveiras. Próximo aonde a gente tem que entregar. 21 quilômetros. Saímos legal do Rio de Janeiro. E foi legal demais essa viagem, hein? Eita. Tinha uma coisa ali, eu passei direto, olha. Nossa, legal esse lugar aqui, hein? O motorista tá cansando. A gasolina ali tá quase acabando, mas dá pra gente terminar a entrega. Aqui tranquilão, né? 17 quilômetros. Eita. Eita. 13 quilômetros à frente A gente chega Um lugar bem isolado Que a gente está fazendo a entrega Mas gostei demais Dessa viagem Até então foi o melhor que eu fiz aqui Olha o meu de madeira A gente já vai pegando os lugares do interior Mais legais 8 quilômetros 6 e 18 Ali na frente já consegui ver no mapa Já consegui ver no mapa O local da entrega Só ir direto Foi a melhor viagem que eu fiz até então Saímos legal do Rio Fomos para um lugar bem diferente Que eu não conheço São José do Barreiro Bem na ponta do mapa mesmo É aqui né Vamos lá Vamos tentar Deixa eu ver aqui Nossa consegui Ah sério velho Sério velho Vou ter que dar a volta ali mesmo Sério isso Deixa eu ver ali Se a gente vai conseguir Sério que eu não parei certinho Agora sim Bora terminar aqui Com zero experiência Porque Eu ainda estou treinando Estacionar aqui Mas a gente consegue 12 mil E 65 Finalmente Estamos com um saldo positivo aqui Agora tem que ver Quanto que a gente Tem que contratar o motorista né Porque a gente tem que Melhorar a nossa garagem Que é o objetivo A gente precisa Deixa eu ver aqui Se eu quiser melhorar aqui A gente precisa de 684 mil Para melhorar a garagem Dinheiro para caramba Vamos ter que juntar um dinheiro bom Ter que pegar viagens Mais caras aí Enfim Deixa eu dar uma olhada Aqui no mapa Que velho Olha só A gente já rodou legal Viemos para cá Uns lugares bem diferentes Olha Para cá tem bastante coisa ainda 3,23% Desse mapa Nosso objetivo É conquistar aqui 100% A gente pode pegar também Viagens para a Europa né Enfim Tem muita coisa A se fazer ainda Muito legal Muito legal mesmo Estou Viciadíssimo Nesse jogo A gente vai ter que buscar Viagens mais longas Para a gente conseguir Os 600 mil Para melhorar a garagem né Mas enfim galera Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não se esqueçam De deixar aquele like Se você ainda não é inscrito Se inscreva no canal E dá uma passadinha Lá nas redes sociais Do Passando ao Controle Que eu sempre deixo aqui Na descrição do vídeo Deixado